E se fosse o primeiro-ministro de Portugal para um dia, o que fazia para tirar o país da crise? Fizemos esta pergunta a algumas figuras da comunidade portuguesa que deixaram receitas para o futuro do país. Bom, aí eu dedicava alguma atenção ao setor que talvez conheça um bocadinho, que é a área do turismo. Penso que nesta parte do mundo, na Ásia Pacífico, há imensas possibilidades de desenvolvimento da indústria do turismo, mesmo em relação a Portugal. Penso que se deveria dar mais atenção a essa toda problemática, dedicar algum esforço e energia a nível das apresentações portuguesas, quer de uma forma definitiva ou quer de uma forma mais de ambulante, participando em várias ações. Penso que há um potencial enorme a nível de recolha, de recepção de turistas da Ásia e, sobretudo, da China. Só resolvermos a crise com medidas de austeridade não é, com certeza, a saída do país. Porque não havendo investimento, não havendo criação de postos de trabalho, não havendo o criar condições e o criar confiança relativamente ao futuro, a todos aqueles que estão preparados para dar o seu trabalho, o seu contributo ao país, não vamos a lado nenhum. Várias. Penso que devemos aproveitar mais esta aproximação, esta disponibilidade que a China tem perante Portugal. Aqui em Macau ainda há lugar para uns bons profissionais de Portugal, como é o caso da área de direito, a área da medicina, como nós sabemos, e que pode servir também de plataforma. Mas eu, francamente, do fundo do coração, espero que esta crise passe. Obrigado. Obrigado.